Pra ajudar o boy, eu nunca ganhei um bolo, quando eu lutei lá no Karate, eu não ganhei nem centavo, tudo de graça, 22 anos campeão nacional, competindo, nunca ganhei 20 centavos, nunca ganhei um patrimônio novo, nunca ganhei nada, sabia que era um jiu-jitsu sem tirar lucros, meus lucros é ter bons alunos, meus lucros é ganhar os campeonatos, meus lucros é botar dois faixas no mundial, 42 brasileiros, botar dois havaianos aqui no Tijuca, segundo mundial Lula, segundo mundial, primeiro e segundo 1996, se fosse dois faixas no havaiano,